E hoje também conosco, direto para Brasília, José Maria Trindade. Salve, Tiago. Olha, quando assumiu a presidência da República, o presidente Michel Temer viu que o Brasil estava indo para o brejo. Sem credibilidade, faltava isso ao Brasil e com gastos desordenados com a máquina administrativa totalmente inchada. Esta engenhosidade de colocar um teto de gastos e, além disso, reduzir gradualmente os gastos, estamos falando de gastos obrigatórios de manutenção da máquina. Ainda a possibilidade de aumentar os gastos com investimentos, que são os gastos considerados bons. Esta engenhosidade, repito, deu certo e deve ficar. Este é um ano atípico, um ano diferente. Tanto é assim que foi aprovado no Congresso Nacional um orçamento para a pandemia e é chamado, Tiago, de orçamento de guerra.